Eu venho de uma favela da zona norte de Carioca, o complexo da Penha, é recém-pacificado, comparado ao Santa Marta e outras comunidades, e acredito que sempre foi assim, antes de pacificação, na real, acho que antes da pacificação era até melhor, mas não entraríamos nesse quesito, mas digo sobre outras questões, tipo, educação, como você falou assim, as crianças sempre, sempre tiveram aqui, sempre fizeram aprender, sempre faltou, faltou assim, não que faltou, sempre tinha, mas não conseguia atender a grande demanda, enfim, conseguindo te ver, mas enfim, sempre faltou demanda, pelo menos na minha comunidade, tendo tendo uma questão, uma grande particularidade, que são as necessidades de favela para favela, que existe, uma favela da zona sul não tem nada a ver com uma favela da zona norte, que não tem nada a ver com uma favela da zona oeste, são questões totalmente diferentes, eu sou cria de favela, eu rodo favela bastante, eu trabalho com favela, eu faço um rap que é militante, então, estou totalmente dentro desse circuito e eu vejo, são questões totalmente diferentes, a gente tem a Vila Kennedy, que é totalmente diferente da Penha, que é Zona Norte, que é totalmente diferente da Zona Sul, que é Santa Marta, Babilônia, Cantagalo, são outros tipos de crianças, quando você falou que os gringos subiam aqui muito antes da pacificação, que não, classe média, todo mundo que mora no asfalto subia antes da pacificação, isso para mim é bem diferente.